Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para falarmos da dica número 2 para os pais contemporâneos. Essa é uma série chamada Dicas Essenciais para a Paz. Ela é fruto de uma solicitação de um aluno nosso, de um curso de liderança, que eu ministrei em Gramado, e ao participar do curso ele teve diversos insights na hora que ele ouviu a parte sobre comportamento humano para aplicar na educação e desenvolvimento de seus filhos. E aí, em cima disso, ele nos enviou um e-mail solicitando que fosse gravado alguns vídeos para que fosse compartilhado algumas dicas do que fazer, já que nesse momento todo papai e mamãe que trabalha fora, com o tempo que tem em casa, tem o desejo de fazer o melhor trabalho possível como pai ou como mãe com seus filhos. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E vamos falar então sobre a fase de desenvolvimento psicológico de uma criança número 2. No vídeo anterior, nós falamos da fase número 1. Se você ainda não assistiu, eu indico que você assista para você entender a lógica e o raciocínio. Então, todo ser humano vai se desenvolvendo ao longo de fases. São oito fases mapeadas de desenvolvimento psicológico humano saudável. Então, nós falaremos aqui nesse vídeo da segunda fase, que é entre um ano e meio até por volta dos quatro anos de idade. Nessa fase, é muito importante que o papai e a mamãe compreendam o seguinte. Essa fase chama-se conformidade. Ou seja, como é que a criança deve se comportar nos contextos. Então, imagine o seguinte. A criança vai ao supermercado como ela deve se comportar. A criança vai a uma festa como ela deve se comportar. Dentro de casa como ela deve se comportar. Na casa dos amiguinhos, na casa do amigo, do amigo do pai, do amigo da mãe, como ela deve se comportar. Então, essa é a fase em que papai e mamãe precisam ter muito mais paciência. Porque, imagine o seguinte, a criança está conhecendo o mundo. Ela não vem com uma informação de como ela deve se comportar. Alguém precisa ensiná-la. E é natural que a criança, quanto mais novinha, ela tem um instinto muito mais animal. Ou seja, ela quer algo. Se não é dado aquilo na hora, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai espernear. Porque ela quer aquilo. Então, é preciso que alguém, amorosamente, explique para ela. Por que não agora? Por que não aqui? E se essa explicação for feita firme e com amorosidade, a criança aprende. Na medida que ela vai aprendendo, ela vai aprendendo, entre aspas, o código de como ela deve se comportar em contextos diferentes. Então, essa é uma fase muito importante que muitas vezes é negligenciada. Por quê? Porque papai e mamãe não tiveram isso adequadamente. Então, por vezes, por exemplo, a criança está no supermercado e ela começa a querer uma coisa, quer outra coisa, quer outra coisa. E simplesmente o que ela recebe é uma ameaça. Se você ficar pedindo tudo, eu nunca mais te trago aqui. Isso não ajuda a criança a compreender o porquê não pode. Isso não ajuda na formação psicológica saudável dessa criança. Agora, se papai e mamãe se ajoelha, fica na altura da criança e diz o seguinte, filho ou filha, isso que você está pedindo, papai e mamãe não pode comprar agora. Você sabe que o papai ou a mamãe te ama. Nós queremos te ver feliz. É lindo ver você sorrir. Mas, nesse momento, nós não podemos comprar isso. Nós iremos comprar outras coisas. Você me ajuda a pegar outras coisas que são importantes que nós vamos levar para casa? Você pode me ajudar nisso? Então, na medida que o papai ou a mamãe primeiro explica, demonstra com amorosidade essa explicação e conduz a criança para o foco de contribuir em outra coisa, naturalmente esse processo vai sendo construído e a criança vai começando a aprender como ela deve se comportar nos ambientes. Então, é muito importante que o papai e a mamãe, nessa fase de conformidade, sejam firmes, mas muito amorosos. Sempre deixe muito claro para o seu filho ou para a sua filha que você, primeiro, o ama, que você a ama e, na sequência, você diz por que não. Então, isso vai ajudando a criança a se sentir segura, vai compreendendo, então, o contexto e como ela deve reagir no contexto. Essa fase chama-se conformidade porque a criança vai aprendendo, assim, neste contexto, como eu devo agir. Eu devo agir conforme, então, conformidade de conforme papai me ensinou, conforme mamãe me ensinou, conforme esse contexto pede. Então, obviamente, a criança pode se comportar de uma forma diferente em casa, ela vai se comportar de uma forma diferente no clube, de uma forma diferente se ela for à igreja, de uma forma diferente se ela vai à casa de um outro colega e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Nessa fase, o que é importante? A criança se sentir amada. Ela precisa perceber que o pai ou a mãe, quando diz um não, diz com amorosidade. Ou seja, esse não não significa porque eu não gosto de você, esse não não é um castigo para você. É um não porque, nesse contexto, não é adequado isso. É só isso. E a criança precisa perceber que quem diz isso? Diz amando. Não coloca em xeque a relação, não ameaça. É muito perigoso nessa fase quando o pai e a mãe ameaçam, porque a ameaça faz com que a criança questione se ela realmente pode se sentir segura nessa relação. A ameaça faz com que a criança crie uma revolta. Ela vai querer se vingar. Então, assim, se for cuidada adequadamente, a criança psicologicamente vai amadurecendo de uma forma muito saudável e muito tranquila. Eu conheço diversos papais e mamães que já aplicam essa metodologia e que você olha para essas crianças em festas, essas crianças brincando, essas crianças em ambientes com adultos, e você vê um comportamento muito legal, muito maduro, que chega às vezes até a ser emocionante de ver. Por quê? Porque eles conversam, porque eles explicam, porque eles são amorosos na explicação. E nem por isso deixam de dizer os não que precisam ser ditos. A questão aqui não é sobre não se posicionar, é sobre se posicionar com amorosidade. Firmeza e amorosidade podem caminhar juntas, lado a lado. E a criança sente que com isso ela está protegida por pessoas que sabem e pode ajudá-las a aprender sobre o mundo. Espero aqui, na semana que vem, nós vamos falar sobre a fase psicológica 3 e quais são os cuidados que papai e mamãe devem ter com a criança nessa fase. E quais são os pontos que se não forem cuidados, coloquem em risco depois a criança quando ela for adulta. Uma criança que não tem essa fase 2, que acabamos de abordar aqui, que é a fase de conformidade bem cuidada, ela se sente inadequada muitas vezes em contexto. Ela se sente inadequada em alguns ambientes. É como se ela não se sentisse aceita. É como se ela não se encaixasse ali. É como se ela não soubesse como eu devo agir aqui. Como eu devo me comportar nesse contexto. Então, se você conhece alguém que sempre tem um senso de inadequação em diversos lugares, por vezes faltou esse approach, ou seja, essa abordagem de papai e mamãe, de explicando, olha, esse é um contexto que funciona assim, assim, assado, você deve se confortar dessa forma. E isso é fundamental. Tá bom? Então fica aí a dica para você praticar, se você tem filhos nessa fase. Gilberto, eu não tenho. Então, quem sabe, você conhece alguém que tenha filho nessa fase. E aí fica uma boa dica para você encaminhar esse vídeo. Se você conhece alguém que está se preparando para ser papai ou mamãe, encaminhe aí esses vídeos com as dicas para pais, porque pode ser bastante útil para essas pessoas. e assim a gente consegue contribuir com um número ainda maior de seres humanos. Um grande abraço, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.